Os belgas abriram o marcador ao minuto 10 com o golo de Rafael Teixeira. Estavam sim em vantagem. À passagem do minuto 19, o camisola 17 visou na partida e ampliou a vantagem para o Alegoic. Já no decorrer da segunda parte, Grelho de grande penalidade dilatou a vantagem dos belgas. A dois minutos, aliás, do fim, João Puertas ainda conseguiu reduzir para os croatas do Zagreb. O resultado final ficou fixado em 3-1, com o Alegoic alcançar um segundo lugar atrás do Sporting no Grupo B da Ronda de Elite da UEFA.